Meu Magna, nosso 37º ano, a reunião de número 1546, e hoje nós vamos ter a grata satisfação de ouvir doutor Almino Rocha, que é cardiologista pelo INCOR, fez eletrofisiologia clínica e doutorado pela Unifesp, e é ex-presidente da SBC do Ceará, é professor da Universidade Federal do Ceará, e vai falar sobre desafios do tratamento da fibrilação atrial em indivíduos acima de 80 anos. Almino, a tela é toda sua aí. Desafios no tratamento da FA em indivíduos acima de 80 anos. O STG é a celebração de um casamento. Obrigado. O sagrado INCOR, se atrioventricular. A ONDA P é uma noiva processina, que admite apenas um parceiro. E o QRS é um noivo complexo. O INCOR, se a ver. A ONDA P, o QRS, no altar de D2. A fibrilação atrial é a primeira causa de divórcio atrioventricular. Amargas consequências de um divórcio fibrilato. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Outra, perda do enlace AV. com desincronia. Hoje, ela é entendida como uma cardiomiopatia fibrótica atrial, com inflamação e desmodulação. No passado, opitação e tolerância ao esforço. Presente, subclínica em 30%. Antes, era uma consequência da insuficiência cardíaca. Hoje, ela talvez seja a própria IC, de fração de ejeção preservada. Já que ambas elevam para o BNP. Antes, era uma consequência da valvopatia mitral. Hoje, nós sabemos que ela pode ser causa de IEM e de IT atriogênicas. Antes, a FA, as que gostam de semiologia, fazia, na estenóide mitral, na escuta, perder o reforço pré-sistórico. E nos pacientes com hipertrofia, que fibrilava em o arco, entrava em andema agudo, perdia a quarta agulha. Hoje, ela é vista como um baixo fluxo arteriolar generalizado. levando a degeneração, queda, do ritmo de filtração do almeronato, esotemia e demência. O que antes era visto como uma degeneração sem nil do ritmo sinusual, hoje é vista como um espectro da doença do nosso sinusual, se não da própria doença de leve. Essa é a velha do FIA. Essa é a nova FIA. FIA. Em 2050, 50% dos pacientes, dos consultórios cardiológicos, serão octogenários. Metade dos nossos pacientes passarão dos 80 anos. Um, em cada 10, uma fibrilação vai cair no teu colo, porque o FIA é 10% dos octogenários. A idade média de diagnóstico dessa danada, 75 anos. Agora, os trajes já, que traziam antes, o paciente 11. Agora, existe o older e o very old, acima de 80 anos. senilidade luminosa, senilidade motora, senilidade sonora, nós estamos aqui para falar da senilidade elétrica. veja, que nessa calculadora, a Sociedade Europeia de Cardiologia, uma das fórmulas para calcular o score de probabilidade de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, se nós colocarmos a idade 80 anos IFA e IES, mesmo colocando enchimento, velocidade de enchimento neutral e pressão na pulmonar normais, isso já acusa 50% de possibilidade de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. De forma que FA no octogenário é assim mesmo que a insuficiência cardíaca. Hoje, ela não é mais uma consequência, talvez ela já esteja no idoso a própria insuficiência cardíaca. Fios e desafios. Uma coisa é um moleque na segunda década como o Wolf. A gente trata um feixe. O idoso, fibrilante, na oitada década, são vários fios. Fios e desafios. Quais são os desafios dos quatro A's no idoso fibrilante? Quatro A's anticoagular, ablacionar a junção, e colocando no capa, isso é o capa fisiológico, ablacionar as veias pulmonares, ou amiodaronizar ou beta-bloquear. Esses são os desafios dos quatro A's. Veja aqui, ablacionar a junção ou beta-bloqueador constitui o controle da frequência. Ablacionar os gatilhos nas veias pulmonares, ou usar amiodarona, controle do ritmo. O controle da frequência e o controle do ritmo, a diferença de mortalidade no idoso ainda não está estabelecida. a amiodarona no idoso se associa à maior taxa de síncope e lesões por queda. Escolhida a opção de controle da frequência cardíaca, que nós vamos optar pelo controle apenas da frequência, ablar a junção e colocar uma capaço septal, conforme o ablente em pé estranho, pode ser a melhor opção após a falha da medicação, ou a impossibilidade dela. O benefício da ablação nos fibriladores muito idosos ainda não foi elucidado. A ablação pode não ser tão melhor que as drogas antiarrítmicas no subgrupo maior ou igual a 75 anos nos trabalhos randomizados controlados. A ablação da FA na oitava década tem que ser sintomático, cognitivo e funcional. Ter 80, mas parecer ter 60 e houve falha ou impossibilidade não deu certo o tratamento medicamentoso. A ablação dos gatilhos das veias pulmonares no paciente que já não lembra o próprio nome, o eletrofisiologista vai para o inferno. Esse é um trabalho sobre a segurança da ablação da FA no octogenário, dos quais dos 86 mil pacientes ablacionados, 4% estavam na oitava década. E olha esse gráfico que interessante, o número de ablações de FA de 2004 a 2013. Veja que na população abaixo de 80 anos ela tem aumentado. Diminuiu um pouco aqui na pandemia, mas é uma tendência claramente em ascensão. Já a curva em azul naqueles acima ou igual a 80 anos mostra o temor dos eletrofisiologistas, o número de indicações de ablação se mantém praticamente inutável. qual a conclusão deles? A ablação de FA dos octogenários não confere o maior risco de mortalidade em relação àqueles mais jovens com menos de 80, se assim podemos dizer. O procedimento está associado a uma maior taxa de complicações gerais, mas não houve diferença em termos de complicações maiores com morte. A presença de anemia, doença renal crônica ou doença pulmonar foram preditores de maiores complicações em octogenários. Eis o octogenário com todo o espectro de complicações que a fibrilação atrial pode disponibilizar. Declínio cognitivo, demência, desequilíbrio, alteração de mancha. No Google nós podemos encontrar o prontuário médico do presidente dos Estados Unidos, um documento do médico da Casa Branca de fevereiro do ano passado, que é que nós vemos Joe Biden, é portador de uma FA não-valuada e se encontra estável em uso de apixabana. Veja que eles optaram por controle da frequência cardíaca e aqui não está dizendo que ele submeteu a duas ou três ablações. FA de muito baixa resposta, o eletro típico do octogenário. Bula não. Anticórdoba. Interessante. Hoje não é mais Chades Vazk. As diretrizes europeias tiraram o sexo feminino. É o Chades Vazk. Chades Vazk. Dois pontos acima, maior ou igual a 75, o ponto de 65 a 74 anos. Então, a princípio, paciente octogenário fibrilar, ele já tem indicação de anticoagulação guiada naturalmente pelo Heartbleg. Onde a idade não é o ar, não é de exames alterados, de L. Elden, acima de 65 anos. Vale dizer que o Heartbleg não proíbe a anticoagulação. Ele apenas sinaliza necessidade de maior atenção e de maior zelo na anticoagulação. Nostra culpa por não anticoagular, por medo de queda, subcoagular, 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 pode ser pior que não coagular, porque eu não previno o tromboembolismo e, ao mesmo tempo, mantenho o risco de sangramento. e a desatenção à creatinina. Sabe-se que o número médio de quedas no idoso é de 1,8 ao ano. Dado que o risco de hematoma subdural deve ser maior que 535 vezes para os riscos ultrapassar os benefícios, seriam necessárias 295 quedas ao ano para que justificasse não anticoagular. Então, não anticoagular por medo de queda é um temor que, na verdade, não procede. Anticoagular é mais importante ainda que a glacional. Não trate a fibrilação, não trate o fibrilador. se minha mãe faleceu aos 77 tivesse, querido Deus, ultrapassado a idade dos 80, eu apenas anticoagularia e controlaria a frequência. Eu não faria ablação. Muito obrigado. Estão ouvindo, gente? Ok, Alírio. Sim. Você poderia descompatibilizar, descompartilhar só os slides, a tela aí, para a gente fazer uma discussão. Isso é muito, foi muito interessante, Almino, sua apresentação. Deu para ouvir direitinho, Sousa? Deu para ouvir bem, tranquilo. Bom, gente, tanta dificuldade, eu inventei de fazer isso aqui nas clínicas e eu comprei na internet e nos computadores daqui, gente. Não, foi muito bom. Almino, antes de passar aqui, já tem o doutor Alexandre Duarte, já escrita, ele trabalha com arritmia e marca-passa, um dos nossos especialistas aqui em fibração atrial. Eu só queria fazer um comentário ressaltando o que você falou, que um dos receios que os clínicos têm de anticoagular o idoso, um é por causa de queda e você explicou aí muito bem que tem que cair muito para justificar esse receio, ou seja, isso não deve se levar em conta e o outro é por fragilidade, só que o pessoal confunde muito o conceito de fragilidade, né? Então, lembrar que fragilidade é uma vulnerabilidade aos estressores patogênicos por diminuição da reserva funcional e a fragilidade não entra nem no critério do CHADS, nem no RASBLEG. Então, esse é um ponto importante, quer dizer, não se deve deixar de anticoagular como você falou por causa desses dois elementos que são os que mais a gente encontra na prática clínica, certo? Então, eu vou passar aqui para o doutor Alexandre. Alexandre? Olá, boa noite, parabéns, Almirio. Obrigado. Sempre uma palestra filosófica, é sempre interessante ouvir. Veja, uma coisa que me preocupa bastante, não sei se você compartilha dessa preocupação, a gente tem uma quantidade muito grande de genéricos dos anticoagulantes, certo? E, inclusive, tem uma normativa aí da Anvisa, pelo que eu fiquei sabendo, que estaria permitido uma dosagem 20% abaixo e até 20% acima para uma mesma substância. Então, por exemplo, uma ribaroxabana poderia ter de 20 miligramas, um genérico poderia ter 20% a menos, poderia ter 16 miligramas até 24 miligramas. Isso poderia ser permitido pela norma, por essa norma brasileira. então, isso me preocupa bastante, essa quantidade de genérico que a gente tem. Outra coisa que me preocupa bastante, quando o paciente começa a perder a função renal, eu já automaticamente mudo o anticoagulante para o apixabana. Isso acontece muito com o idoso, né? A gente vê que o idoso está começando a perder função renal, o apixabana tem uma eliminação renal muito menor, então, é sempre uma primeira escolha nesse tipo de paciente. que eu acho que o idoso se beneficia talvez mais da apixabana em relação aos outros anticoagulantes, a lixiana ou endoxabana e a apixabana. Outra coisa que eu tenho visto também é que a indústria farmacêutica é muito interessante, viu, Souza? Ela, o remédio de marca, inicialmente, ele é mais caro, a indústria farmacêutica lança o genérico, inicialmente, ou um similar, por um preço inicialmente mais em conta, aí a classe médica se acostuma com esse remédio mais em conta, começa a prescrever e depois eles aumentam o preço, muitas vezes, esse preço fica acima do medicamento original. Eu vi isso, inclusive, com a lixiana, um paciente que disse, eu prescrevi o Roteus para esse paciente, achando que era mais barato, o paciente disse hoje no consultório, doutor, isso aí é mais caro do que a lixiana, que é o de marca. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês aí, o que vocês acham dessa questão, principalmente com relação a essa possível variação da dose, que é algo que me preocupa bastante. Quando você prescreve uma medicação que não tem ou que tem menos concorrentes, talvez você tenha um controle maior. Por exemplo, a Rivaroxabana, hoje, você tem uma quantidade absurda no mercado, então você não sabe se o paciente vai tomar uma Rivaroxabana da Germed ou a Rivaroxabana do Xarelto, então, isso não é a mesma coisa. O que vocês acham a respeito disso? Parabéns mais uma vez, sempre bom ouvir. Posso falar? Alexandre, nós temos 23 Rivaroxabanas. E é interessante que, quando a gente faz a ablação de F.A., a gente sempre pede transesofático antes, né? porque se tiver trombo, a gente não entra. E o que eu tenho encontrado de trombo em auriculeta em paciente anticoagulado, para você ter uma ideia, chegou um momento que eu cheguei e estava até suspeitado a forma da colega, achando que havia trombo em todo mundo. Então, e assim, olha a ironia, nós fomos, Zé Caspar, talvez não você, mas ele, o Sousa, tem que querer chamar o Sousa de velho, se o paciente está anticoagulado em uma parte por quatro semanas, nós estamos autorizados anticoagulados, certo? Quatro semanas. Mas se esse mesmo paciente com o mesmo anticoagulante, tu fizeres no eco transesofático e tiver trombo, aí não pode. Quer dizer, isso aqui não é mulher que liga. Se eu souber, não tem problema, mas se eu souber, é proibido, não é? Teoricamente, com quatro semanas, mesmo com o trombo, o trombo vai estar estabilizado. Mas alguém é doido de fazer uma transversão vendo o trombo no ato esquerdo? Mas se você não souber e tiver quatro semanas, as diretrizes vão se meter embora. O que a gente vê é que, talvez graças a esse número número tão grande de similares aumenta muito a indicação de oclusão da auriculeta. Gente, aqui pra nós, a gente nos congresso, mas a gente está sentando e se for por quê? Trombo, trombo com a anticoagulante. Antes, a gente não via tanto assim. Não sei se foi a COVID, não sei se foi vacina, não quero entrar num âmbito que não é nosso, não sei se esses remédios têm a mesma biodisponibilidade ou a mesma farmacodinâmica. Mas eu nunca vi tanto paciente com trombo tomando anticoagulante, gente. E eu nunca vi aumentar tantas indicações de oclusão do atendimento atrial esquerdo. Provavelmente, devido a multiplicação desses similares. Tem um paciente aqui que eu queria compartilhar, interessante, ele é um colega anestesista conhecido aqui na cidade, pessoa super do bem. Ele fez uma troca mitral com uma prótese biológica e ficou um certo mismatch, ele ficou com um gradiente ainda na próxima mantendo uma estenose mitral funcional, vamos dizer assim. Um me chamou a atenção, o átrio dele era melhor que o V. Eu nunca vi isso. Eu tinha um átrio esquerdo de 80. Não tinha FA. Então, a R. dovo, nós não estamos credenciados a anticoagulante. Mas no transisofal, tinha aquele islante. Só faltava você ver aquela neblina. E eu tive um bom senso, acho que isso foi um mérito meu de anticoagulante. Só que é a parte que eu tenho remorso. Ele fez um IT. Anticoagulante. Sem documentação de FA. Mas para não anerar, eu dei uma riva de sabana que custa R$38,00. É o chafaco ou o vinante. Depois eu fiquei meio pensando, tudo bem, se ele tivesse anticoagulante, se ele tivesse do ABC, não o IT. Mas será que se fosse uma marca de referência, teria acontecido isso, gente? Eu não sei, eu fiquei com um remorso. Para não chamar do meu colega, eu deixei minha apresentação, mas eu disse, será que fosse a medicação de reverência, teria sido diferente? a gente, a gente é humano, depois está a cabeça. Quando eu vou tomar, você vai tomar RQ, 5mg de 12 em 12. Acabou, você conversa. Amiro, quando é uma pessoa que pode pagar, não sei vocês, mas quando é uma pessoa que pode pagar, eu recomendo de marca, certo? Quando não faz, porque veja, é uma medicação muito importante. Agora, nesse seu caso aí, ela tinha estinose mitral, então talvez, se fosse usar, não sei se seria mais o Marevã, ele é um comentário. É uma prótese biológica. Ah, biológica, certo. E a A, na verdade, eu tenho aqui um e-mail. Ah, tá. Então, não se lamentar, nunca, então, a princípio, não se amores, não é fiar. E não tinha fiar, né? E não tinha fiar, né? Não, é nem só uma coisa, não é toda essa remota. Certo, Então, assim, a prótese biológica, mas ficou com um, acho que era um gradiente de 10, 11, uma coisa assim. E fazia uma certa congestão. A ideia de que a área da prótese era uma coisa muito nova. E, assim, ficava difícil, né? Trocar, porque aí você vai trocar, você vai botar a prótese menor ainda. Você vai fazer o Codval, o Codval, menor ainda. Então, é uma decisão delicada no colega, mas eu fico me perguntando se eu tivesse prescrito inicialmente a meditação de referência, se tivesse sido diferente. Não sei, não quero julgar, não quero... Almino, é interessante que no ano passado eu tive dois casos, dois pacientes que estavam usando medicação de referência e já trocaram, né? Por conta própria, você sabe que hoje em dia eles são... são... como eu diria o outro, assim, incentivados a trocarem, né? Na farmácia e muitos trocam mesmo. Então, é interessante que dois fizeram AVC. Dois fizeram AVC. Todos os dois, quando fizeram o ecotransofage, tinha trombo, não é? Então, agora eles estão usando a Pixabana, os dois estão usando a Pixabana. mas todos os dois fizeram, os que eu tive até hoje, usando o anticoagulante e que fizeram trombo ou AVC, eles tinham trocado o remédio de referência. Interessante isso aí. É, você vê que o Biden usa a Pixabana. É. Exato. Se eu trago, mesmo caindo, eles não tiraram o anticoagulante, viu? Não, mas é importante aquilo que você falou. Prefere o presidente dos Estados Unidos cair do que pagar o díquido e pagar a cadeira de roupa, plégica e... Sim. Não, eu sempre digo isso, eu nunca me arrependi de anticoagular. Já me arrependi de não ter anticoagulado. Mesmo pacientes, assim, muito idosos e você fica com aquele receio e paga um preço depois. Eu acho que essa mensagem aí que você passou é muito importante. E eu chamo a atenção, Nelmino, para a turma jovem aí que se prepare que vão ver muito idosos. E se vão ver idosos, vão ver muito FA, né? Porque não tem para onde, meu amigo. Vai cair no colo. Vai cair no colo, como você falou. É interessante que eu faço o ecocardiograma e o que a gente vê de átrio esquerdo aumentado por hipertensão, mal cuidado e assim por diante. Eu já digo, esse aqui vai ser um potencial fibrilador no futuro, né? Então, isso aí é uma coisa que você vê que é natural, né? Desarranja e lá vem a arritmia. É duas pistas para FA subclínica, o átrio esquerdo desproporcional, pô, para a sua rejeção preservada, a válvula de tronco é boa. O que é que se está implementando? E o BNP sem aumento justificado. Não sei a insuficiência cardíaca, claro, por que tem esse BNP? Então, isso aí é FA força que nós estamos achando correndo. Isso, perfeito, isso mesmo. Bem, pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Aproveitar aqui o doutor Almino que tem uma grande experiência. Não vou dizer que somos velhos, são experientes, viu, Almino? Já estamos na estrada há algum tempo aí. Almino, você quer fazer mais alguma colocação? Doutor, eu tenho o Carlos Sobral Souza, quero lhe agradecer o privilégio de Cádio, a Federal de Sergipe, de me dar a chance de compartilhar esse horário tão novo. Quero que me desculpem as intercorrências e quero agradecer pela oportunidade de compartilhar e o ambiente tão privilegiado. Perfeito. Mas, olha, o privilégio foi nosso, viu, Almino? Só para você ter uma ideia, essa reunião nossa, nós estamos no 37º ano e você deu a reunião, você deu a palestra de número 1546. Essa é só sua, ok? Porque aqui a gente conta e não vai ter outra dessa aí. Então, mais uma vez, mais uma vez, obrigado por compartilhar a sua experiência, foi muito boa. não atrapalhou em nada essas coisas da internet, a gente sabe que sim, existem. E se não fosse a internet, como é que nós poderíamos ter você falando de Fortaleza para a gente agora? Seria impossível, não é? Então... Mas na minha casa, eu tenho lá de universidade. Pois é isso. Eu sou mais do que isso. Fortaleza, eu tenho que comer. Perfeito. Pois bem, Almino, então, mais uma vez, obrigado e apareça mais, viu, meu amigo? Um abraço. E pessoal, só lembrando que na próxima semana nós não teremos a nossa reunião magna por conta da semana do Congresso Brasileiro de Cardiologia. Então, um abraço a todos e até dia 24 de setembro, se Deus quiser. do Congresso Brasileiro de Cardiologia Brasileiro